Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan aí galera, estamos aqui com o Super Mario Maker E vamos jogar aqui uma fase popular, popular Curses, vamos jogar uma aqui que eu achei bem maneiro Essa aqui ó, Play On Off, é Top Deserts, eu não sei o nome do cara, parece que está chinês, é chinês né Ele é chinês, 6 mil pessoas deram like, blarbons de pessoas jogaram, está ali o código da fase Eu vou jogar aqui, se você gostar, você pode depois jogar também Eu joguei uma vez, então eu já sei mais ou menos como funciona a fase Quer dizer, eu acho que eu lembro, não vou falar que eu lembro não, porque vai que eu não lembro não Opa, é, acho que eu não lembro muito não Não lembro muito bem, realmente não Opa, eu me esqueci Eita, acho que eu não estou me lembrando bem, é bem maneiro essa fase aqui, pera aí Com certeza eu não vou conseguir, me lembrar 100% dela Mas acho que eu gostei dessa fase, eu não lembro como termina, não é assim, tá certo Cara, essa fase aqui Ok, ah foi, é isso mesmo Uou, 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 caraca, pronto, estou em geral aqui Ah, na fase é maneira, vai dizer que não é maneira É maneira pra caraca Portinho, e agora foi sinistro, foi sinistro, foi sinistro Epa, 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 vai, 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 vai E os catão vindo, os catão vindo, os catão vindo Os catão vindo, os catão vindo E agora, agora aqui que é o bicho, ó, ó, fica paradinho aqui Deixa eles passarem Ó, que delícia, agora é só vir aqui e ser feliz, tem muitas vidinhas Muitas vidinhas, e vamos aqui, oh yes, passei de fase Que delícia, muito boa Ó, eu vou deixar, claro, que eu vou deixar meu like aqui pra esse carinha aqui I like it Eu já tinha dado pra ele já A like fiz em quanto tempo? 1h27 O recorde é de 59 segundos, realmente o cara foi muito voando mesmo Cadê o código da fase, que eu deixei aqui pra vocês, ó Vamos ver o código da fase aqui, se você quiser jogar, vale a pena RJFCH1CVF, beleza? Bom, esse aqui é um vídeo de Poplar Curse Agora vamos para o vídeo New Curse Novas, novas, novas fases Vamos jogar uma aqui, e vamos ver se vai ser maneiro Então é isso galera, esse aqui foi uma fase bem popularzinha aqui Vamos pegar outra aqui, vamos pegar uma outra popular aqui Pra o vídeo não ficar tão pequenininho também Vamos ver uma maneira que vocês queiram gostar Ó, isso aqui já tá popular, como pode popular? Não, vamos pegar uma outra mais popularzinha aqui, peraí Keep Run, em geral vocês gostam dessa Keep Run, essa aqui é do Japão Eu falei China da outra vez, né? Japão isso aqui Bom, o cara disse que é do Japão, mas ele pode ser brasileiro, ele pode ser até da Coreia, né? Vamos lá Aqui ele diz o seguinte, Keep Run Keep Run, então... Keep Run Caraca, como que o cara faz isso, novas deus? Eu tô Keep Run, Keep Run, Keep Run Maluco, pra ver nada, Keep Run Olha que loucura, é o Keep Run, eu mandei Keep, meu irmão, eu não consigo enxergar Cara, essas fases são muito loucas É Keep Run, eu só botei pro lado pra ter Keep Run E venci, cara, que fase muito louca Gostei Bom, se você gostou dessa fase, eu vou deixar aqui pra você o código Joga, vale a pena É rapidinho, galera, é rapidinho Aí, 26 segundos Vamos dar o like, óbvio Todo mundo gosta dessa Keep Run, assim, é bem maneiro Vamos ver qual é o código dela aqui Aqui, ó Código dela, 3JXSC9RFF Isso aí, se você criou uma fase maneira e quer que eu jogue Não esquece de se inscrever aqui no canal Não esquece de me mandar no Twitter Manda no Twitter o código da sua fase Que eu vou jogar com certeza Fase muito difícil não, porque eu não sou fã de fases muito difíceis não Fase muito difíceis você manda pro Igor3k, beleza? Dê sua audiência, se inscreve no canal Um abraço, peça um vídeo de Super Mario Maker E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... O que é isso?